Estou indo para lá. Tem cara aqui, ó. Tá ligado ali? É, aí embaixo do meu tiro. Tinha cara. Veio o clarão dali. Tá lá mesmo. De novo. Tem outro mirando atrás dele, vai. Boa. Tem mais um aqui, ó. Mais um aqui indo para cá, o fast food, ó. Tem, atirou em mim. Calma, atirou em mim. Calma. Ele está tretando com alguém aqui. Os nomads, por Deus. Tá aqui comigo os dois. Matei um. Matei o outro também. Nice. Nice, nice, nice. Tem mais cara comigo. Tem mais cara comigo. Obrigado. Comigo não, né? Eu sei onde tem player. Aqui onde eu estou tem muito loot. Quem quiser. Os caras que estão morrendo atrás aí, matamos aqui. Vai nascer atrás de vocês, hein. Vai. Tinha um nos carrinho aí, tá? Nossa. Essa foi uma das balas mais bonitas. É louco. Essa foi top. Do carrinho que você matou? Matei tudo aqui já. O cara não carro aí, matou. Opa. Droga, não caiu o riot, véi. Pô, caralho. Digite, ó. Claro, digite. Atravessai. Que? Esse cara foi o que eu matei. Tão tudo no lugar desse lado aí. Muito rápido esse cara. Ele é rápido pra caramba. Eu não consegui colocar o riot na hora. Outro cara comigo. Tomou costa ele. Tomou costa. Tomou costa. Tomou costa. O cara é comigo. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Tem muito time de VSS em mim aqui. Meu Deus. Aqui, ó. Aqui outro, Castiel. A lixeira. Tô tirando você, eu acho. Tô tirando você, eu acho. Ah, tá devendo aqui. Teste ali em mim. Calma que não vai ser atirando em mim. Boa toca. Aqui comigo também. Eita aí, Cap. Aí você tá na pista. Eu me perdi agora, mano. Se eu atirava, eu puxava. Eu tava travado no rio. É, mano. Eu me perdi, mano. Se eu atirava, eu dava facada. Eu pensei. Me deu o primeiro root de faca? Já era pra mim. Ah, tá. Você morreu em cima do telhado, não foi? Aqui, 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 aqui. Aqui é onde? Meu, ele se matou com a própria granada. Cadê, Cássio? Não tô vendo, não. Nossa, ainda não. Tô indo. Qual é o tempo melhor? Da esquerda ou da direita? Tô indo, Cássio. Pega o TP do estacionamento, pô. Do estacionamento mesmo. O cara que comeu, cara que comeu. O chaninho já. Vou abrir pra ele, Cássio. Tô chegando, tô chegando, Cássio. Tô chegando. Ah, não dá, mas esse cara não morre, mano. Pode vir. Oi, caramba. Travei na Riot? Boa. Tomou de lado, tomou de lado. O cara aqui em cima. 83. Meu Deus. Tomou de lado, não. Tomou... Posso, eu acho. Não sei. Você quer tomar aí? Tô tomando tiro, mano. Ah, ele correu. Boa, matado. Tô passando tiro em mim ainda, mano. E agora eu não vivo, não. Você morreu aqui, Cássio? Onde eu tô? Não, eu não morri ainda. Morri mais pra frente. Pegando uns Riot aqui. Morri aqui, ó. Dois caras comigo. Cada lado, Cássio? Tem vários, Cássio. Atrás de você também. Tenta com esse cara aí. Tem dois caras aqui, ó. Mata esse cara, Cássio. Cássio. Muito lagado, mano. Ah, que muito lagado. Tá bom, tá bom. Tem, cara. Dois caras nessa casa. Dois caras nessa casa. E um cara no Cássio. No último Cássio. Costa, 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 costa. Fast food. Peguei, tancou. Fiquei a deslogar, mano. Fast food aonde, mano? Onde é que a gente tava vindo? Nossa. Você tá em grupo? Tá em grupo? Vamos lá. Se tiver, manda pra mim. É, aquilo ali deve ter deslogado. Três, quatro, cinco caras atrás de mim aqui, ó. Onde eu tô morto, ó. Cinco caras. Três aqui dentro e dois no morro. Morri daqui, ó. É isso que eu tava falando. Mano, tem muito cara ali, mano. Eles tão rushando pra frente, hein. Aí se lascou. Porque onde ela... Calma, aqui... Aqui ele não vem, não, mano. Negócio que o Cássio falou que tem um cara no fast food. Tem, tem um cara no fast food. Aí eu vou... Vou acabar morrendo forte. Tô logando, viu? É, os cara dali do... Do Caché, eu já vi. Opa, tem motel também, viu, Cap? Fechou. Tô tudo nos carrinhos, tudo nos carrinhos, tudo nos carrinhos. Tô tudo nos carrinhos, tudo nos carrinhos, tudo nos carrinhos. Vai em cima, né? É. Ô zumbi. Tudo rushando em mim, pai. Tô indo, Caché, calma. Tô indo, Caché. Puxar em você... Puxar em vocês não vão, não, mano. Tô voltando para trás. Matei um. Um eu matei. Um eu matei. Calma. Tô caçando o resto. Vem pra mim. Tá não, tá não, pode ficar. Não tem ninguém rushando em você mais não. Puder mandar grupo aí, a hora que der. Com você, com você, não, né? Nossa, tem três caras aqui comigo. É, os caras aqui, o Caxiel tava falando. Aí acabou, não acabou, Caxiel? Não, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Mas com você? Sim. Nossa, mano. Tô marcando aqui a passagem, mas eles nem passam. Nossa. Ela morreu os outros dois. É, morreu um monte. Eu que matei. Ah, valeu, Viola. Matei um lado. Caxiel, costa aí, por onde vocês veio, tá? Isso aqui, ó. Na direção. Tem uma na grama pros meninos, hein? Calma aí, calma aí. Manda aí, sim. Manda aí, sim. É o Capixaba, que é o vídeo. Mandou não, velho. Muita passar pra mim, Capixaba. Passei. Vê, se passou a frente aí, Capixaba. Por aqui, ó. Achei, achei. Aqui, aqui, ó. Veio da... Ó, tão atirando no... Deixa aqui, é meu. Deixa aqui, é meu, Capixaba. Aqui, ó. Matei. Vem pra trás. Vem pra trás. Não fica aí, não, Tchê. Eu não consigo te ajudar. Ah, porra. Acertei o tiro na parede. Vou, agora eu vou. O T.S., tá? Tá, tá, não. No meio da rua aí, Castiel, cara. Aqui, cara. No meio da rua, subi. Eu tiro o posto. Dois caras na tua costa, não sei como é que eles vão te matar, velho. O que? Vou atirando neles. Marca pra mim. Tem um ali no prédio, ali. Tem? Tem um ali no posto, aí. Vou matar. Boa. Ah, no meio costa. Tomou pra ele. Pra ele? É, vai. Tá, atrás da barricada. Trás da barricada. Vou matar a GTS. Essa montanha aqui, ó. Tem me matando, viado. Perveste, fugia. Marca, marca aí, Castiel. Para comigo. Negóis que não pode ficar parado, pô. Tem que me matar e correr. Tem aqui, Cap. Oi? Tem mais aqui comigo, Castiel. Matei aqui. Matou ele? Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais aqui. Tem outro aqui, ó. O cara tá aqui ainda, Valerinha? Tá. Ah, tá. Você conseguiu matar ele, Castiel? Tem, matei. Tá aqui. Cheio de coisa aqui. Eu vou ir pegar o loot e vou deslogar. Peguei uma OTS do rapaz aqui. Alguém tomando tiro de PKM aí. Protegi. Protegi. Tão matando. Tem que ser rápido, hein? Tô chegando, pô. Eu escutei um SVD pra trás aqui, velho. Peguei as VSS pra deslogar, aguardar um pouco. Tem um cara na minha frente. Tô à frente. Não tá aí, mas... Ah, tá sim. E agora? Vamos só pra casa. Vamos só pra casa. Mais um aqui. Tomei um tiro aí, tá? Boa, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Onde tá a outra? Aqui, ó. Batei. Boa, Castiel. Tô deslogando. Tomei o pé. Muito loot, velho. No ponto de onde tinha mais uma VSS, mano. AWM. Os caras aqui por meio, tá? Rotei. Evita eu aí, Castiel. Calma. O cara pra cá, hein? Nesses prédios aí, cabrinho. Chegando. Ah, o que eu falei que nem ia se morder? Já se mordeu, já. Só tem rando animal. Ô, brabo, hein? Cara é brabo. Batei. O cara é sedentário, velho. Não consegue correr. Sua amiguinha vai voltar a jogar, ô, Vandecinha. O que amiguinha? Ah, um finish. Você não vai voltar? Comprou com o PC? Comprou. Ai, que gato. Vamos chegar amanhã. Saudade dele. Vai, vai. Ah, viadagem esse Discord aqui agora. Opa, tem cara aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Onde, mata? Oxi. Eita, vendo o que? O que é isso? Vou guardar minhas blazes aqui. Vou guardar minhas blazes. Parecia um cara, mano. Mas era o mato, velho. Olha ali. A folha parecia um capacete, mano. Viado, desci na montanha. Ah, já começou a ver gnoma aí. Tá doido? Nossa, não pegou, viado. É ruim. Vamos subir a mansão. O VP tá pra mansão aqui. Vem, vem, vem. Muito loot aqui, ó. Quem quiser. Pegou um cara aqui. Os caras vindo aqui, ó. Um cara vindo aqui, ó. No meu loot. Tô caçando ele ainda. Aqui na minha frente. Botou o riot, vai pra mim. Pegar loot? Tá pegando loot. Que? Ah, onde? Errei três tiros nele, mano. Levo uma, depois levo outra. Tomei na costa. É, vou ter que voltar lá pra ajudar. Aqui, ó. Ah, que boiolão, cara. É, é do clã do cara. Que eu matei, eu acho. Se ele chegar aqui, chegar aqui no muro, você fala. Eu também. Acho que não, acho que ele não vai avançar. Ah, filha da puta. Loguei no estado de SuperZot, cara. Presentinho. Presentinho do jogo. Puta, quem me pariu, né? Passando o cara agora. Acho que ele não vai vir pra cá. Me envelheu. Cadê-me, SuperZombie? Tava por aqui, mano. Ele atirou daqui, ó. Pra cá. Pra mim foi pro lado de cá, mano. Pra mim foi em uma dessas casas aqui. Ah, tá aqui. Aqui tá na frente, ó. Dois caras, são dois. São dois. Matei um. Onde eu loguei, gente? Matei. Ó. O SuperZombie, sai de mim. Mano, onde eu loguei? Trai pra cá não, trai pra cá não. Trai pra cá não. Oi. Onde eu loguei, viadão? Só me morreu aí. Jogou longe? Não, não. Aqui, ó. Onde tá o respawn é bug. Já manda isso aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu chupar cabra no vídeo. Manda aqui pra cá. Tá, tá. Você jogou travado, né? Tá bom. Jogou o cara aqui, Cachéu. Não, voltei a deslogar. Então bota pra deslogar. Bota pra deslogar. Senão você vai morrer. Consegui sair daqui? O cara tá do meu lado aqui. Tá de blazer. O Super Agro nele. O cara não me viu, mano. Ele não viu, não. Nem eu me viu ainda. Nem tá na Disney aí. Tá pra ter alguém aqui, pai. Tá caçando os Flague. O Super Zobo tá aqui, né? Você vai tirar uma. Caramba. Voltando de novo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Matou o SVT? Não, matei outro cara. Matei. Dizem que ele ia atirar em alguém. Tiro de... É que o cara tá no meio da peludo aqui, velho. Chegando. Não gosto de tirar. Tem um Super aqui do lado, velho. Agora eu não sei o Super, ô Capshaba. Eu quero saber onde tem um cara aqui que o Cátio falou. Matei. Matou nada. Ali, outro cara aí. Ah! Tá doido? Esse é o cara que me matou. Onde é que tá o outro? Tem outro, mas não. A menina do grupo aí. Volta pra mim, por favor. A menina do grupo. Sai fora. A menina do grupo. Vai ficar que o meu nome é Vanecinha, que eu sou menina, cara. E o Capshaba? Você que é que me matou aqui, ó. O Lúcio aí. Pode pegar, ó. Tem VSS atirando aqui, ó. Matei, matei, matei. Sem graça, mano. Esse cara é muito sem graça, velho. Corria. Nem logou direito, até que o Streak. O Streak é umas duas, três vezes já, mano. O JnJ ele é JnJ, ele é JnJ. O JnJ também senta, vai. Cabo, boa. Que doidea. Alô, que tem de loot aqui, ó. Pega aí. Pega aí, Doc. O safado aqui, ó. Me tirou daqui. Tá de trás, velho. Me protegi aqui, o safado. É, Lula. O cara deve ter ficado muito puto agora. Grave, 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 grave. Daí, ele logou bem no meio dos zumbis e daí eu atirei os zumbis batendo nele. Tomou, bebê. Já ganhei uma Blazer, né? Deixa eu ter que deslogar, né? Tá doido. Pô, eu tenho sniper aqui, mano. Se quiser deslogar com ela. Tô com quatro aqui. Eu aceito doações, eu aceito doações. Ah, olha o tanto de loot que tem aí, maluco. Eu tô pegando loot que é meu, que eu matei um cara aí e morro em posto. Maluco, o cara tem um monte de loot. Ele vai ter que deslogar com esse loot aí. Mas eu vou deslogar, pô. Tá de militar, tem uns NBG ali, ó. Tem uns NBG ali, ó. Tô de militário. Vem aqui, vem aqui, ó. Aonde? Vanecinha? Vai na Vanecinha. Tá de boa. Tô suave aqui. Tá, tá. O cara tá aqui, tem um cara aqui comigo. Fazendo a colheita. Ô, caralho. Ele falou que ele tinha quatro. Quatro era só blazer. Quatro virou. Quatro era só blazer, tá ligado? Nossa. Puxar-se a doze, querido. Tá de doze. Não puxa a doze lá, bonitinho. Ele deixou de puxar a doze pra vir de faca em mim. Aquele vídeo do capixaba da cara falando coisa. Ele só fala aí e danou. Mata-se não. Mata-se não aqui na rua. Aí danou. Aí danou. Mas quando ele fala aí danou, ele mata cinco, sete. Aí danou. Aí danou. Aí danou. Aí danou. Aí danou. Aí danou e ele danou. Eu acho que não passa não, estilo. Então tem muro. Ah, não passa. E tem, tem, tem vários lá. Tem, tem uma parede ali. Tem, tem uma parede. Não tá passando não. Tá passando agora, peraí. Subi aqui. Brinca muito aí, né? Brinca aí, querido. Quem é o líder do grupo? Eu. Tem alguém fora? É, o Cassio. O Cassio, tem alguém ali, ó. Tá? Tem alguém ali, ó. Ó, sim. Ali, eu tô marcando ali, ó. Ô, Vanessinha. Tô no grupo. Cadê o grupo? Cadê lá? Vanessinha. Oi. Convida o Vapo Vapo aí, ó. O grupo aí. Vapo Vapo. Não tem cana, ó. Iniciante. O Vapo, o Vapo. Beleza. Mas o cara tá ali, ó. E o cara marcando. Ele tá morto, né? Eu acho que tem que aceitar. Tá, depois você convida. Tá, eu convidei já, mãe. Vocês tem como aceitar. Você não tá ligado com o senhor? Ó, na casa ali, em volta da casa. Lá no fundo, ó. Lá no fundo, ó. Estou logando de volta. Acertei. Ó, quem é que a gente ali, ó? Dois safados. Ó, tem uma blaze sobrando aí, ou... O coxão? Não, pai. Perdi minha arma. Dropei as balas também pro doc, eu acho. Droppou o negócio porque... Não tava na mão. Ó, TG, tem uma blaze aí, TG? Tem, pega aqui. Vou achando aí. Tem a munição? Tem aqui, ó. Tem, não, tem, tem, tem. Só um, ou é dois? Dois, dois, dois. Cuidado que tem um tá na casa. Ah, tô chegando lá, vou lá. Vou dar o chaneiro. Tá, tá bom? Dá um grupo pra mim? Cadê aí? Pera aí. Aí eu já pego, subo aqui nessa casa logo, ó. Ah, até quando é da TP, né? O TP é do lado. Ah, ó. Pega tudo bem. Aí eu já pego, subo aqui na casa, ó. Ó. Crache aí. Ó. Porque eu sou o Homem-Aranha. Eu sou o Homem-Aranha. Bora lá, Vapo, Vapo. Tá, dá a loot pro Vapo, Vapo aí, ó. Opa, aqui é um loot. É civil, é civil. Eu dei uma VCL pra ele. Fala lá, ó, que tal? Ó, que tal? Tá doido? Tá felizão, mano. Tá felizão pro capixar dar uma VSS. Opa, tá anteando aqui? Não, não. Eu que tô dando hit no pegado. Ah. Tá. 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 A CIDADE NO BRASIL